Só faltam dois dias. Olá, eu sou o Caivano, 14822, candidato a deputado estadual aqui por São Paulo. Só faltam dois dias. É depois de amanhã a eleição que marcará o primeiro ano do resto de nossas vidas. Aqui para São Paulo, nós precisamos desodorianizar São Paulo. Nós precisamos tirar, rever tudo o que o Dória fez, avaliar contratos, avaliar projetos, avaliar tributos. E nessa questão nós vamos ajudar Tarcísio de Freitas a reavaliar o IPVA, tentar baixar a alíquota desse imposto e rever a tabela de valores dos veículos. Não é possível que você continue pagando em menos de 10 anos mais de 40% do seu patrimônio, do seu veículo, para o Estado. Não é necessário. Nós vamos trabalhar para rever isso. O Estado de São Paulo arrecada só de tributos estaduais. IPVA, ICMS e ITCM de R$ 131 bilhões. Nós precisamos ajudar o governador e fiscalizar as suas atitudes para que esse dinheiro seja melhor distribuído para o bem de São Paulo. Para São Paulo voltar a liderar. Conto com o seu voto para honrar o povo paulista.